E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção, nove ano que eu vou dizer Preste atenção, nove ano que eu vou falar Quica, 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 barra com o amor no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão, vai Quica, 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 barra com o amor no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Ica, 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 vai com o mundo no chão Ica, 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 com a mão no paredão Ica, 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 vai com o mundo no chão Vai, 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 vai Olha só o grupo que gosta do jogo Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra ficar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra ficar o rabetão É que atenção, nove anos que eu vou dizer Ica, 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 vai com o mundo no chão Vai nessa pista de Iricuri, tamo junto Ica, 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 vai Ica, 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 com a mão no paredão Ica, 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 vai com o mundo no chão Ica, 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 com a mão no paredão Ica, 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 vai com o mundo no chão Só lhe envolvendo, só lhe envolvendo, vai, vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti